Bom, e na Marvel, a força do Thor está representada em seu Mjolnir, que é o seu martelo, que é o martelo do personagem, que faz ele ter a força. Na mitologia nórdica, também tem essa representação? Tem representação, mas é diferente nos mitos. Por exemplo, nos quadrinhos, inicialmente, o Donald Blake, ele era um humano, ele era médico, então ele não vivia como Thor. Ele era um humano normal. Quando ele empunhava o martelo, é pelo poder de Thor. Isso lembra um pouquinho, isso inclusive até vai influenciar um pouquinho o He-Man mais tarde. Porque você pode ver, o He-Man erga a espada pelo poder de Grayskull. Cai um raio e ele vira o He-Man, o príncipe Adão lá. Não sei se tem uma influência direta do Thor, mas é parecido. Porque nos quadrinhos antigos, o Donald Blake bate a bengala dele, ou ele erga a bengala, cai um raio e ele se transforma também. E, como você deve saber, aquele que for digno ganhar o poder de Thor. Então, várias pessoas impunham o Bill Hylberta, que inclusive estavam esperando aparecer nesse quarto filme, não botaram a Jane Foster, que não é uma invenção nova. Eu tenho uma publicação, saiu ano passado, que eu mostro que a Jane Foster surgiu lá em 1978. Já tem a Jane Foster como Thor lá. E, quando o Thor usa o martelo dele, ele lança raios, ele voa, ele tem superforça. Mas pode notar que algumas histórias, mesmo que ele não esteja com o martelo, ele ainda tem força sobre o humano, porque ele é um deus, ou um extraterrestre, como é visível lá. Nos quadrinhos, nos quadrinhos não. Na mitologia, o martelo é só uma arma. O martelo em si não concede a força do Thor. O que concede a força ao Thor é o cinto dele, é o cinto mágico que ele tem. Que não aparece, pelo menos eu nunca vi nas HQs. O nome do cinto dele é Meging Yort, que é um cinto de força, que ele aumenta a força do Thor, e ele se torna o deus mais forte de todos, forte no sentido físico mesmo. Só que nem sempre essa força adianta. Existem algumas histórias. Posso recontar aqui, rapidinho, essas histórias? Por favor, pode contar. Tem uma história dele que ele está enfrentando o gigante Rugni, eu não sei se é o Rugni mesmo. Quando ele mata o Rugni, o gigante tomba em cima do Thor, e ele não consegue levantar o gigante, para sair de baixo. Ou seja, mesmo ele usando o cinto, mesmo ele com super força, ele não consegue levantar. Aí um filho dele, agora não sei se é o Maud, o Magni, consegue levantar o gigante facilmente. Porque, inclusive, ele vai dizer, meus filhos serão mais fortes do que eu. Mas os filhos dele não têm muita importância nos mitos, não. Tem um outro mito, que é o funeral do deus Baldr. Que o Baldr, ele foi cremado no navio dele. Só que o navio dele era o maior navio dos deuses. E como o Thor era o deus mais forte, aí o Din diz, Thor, bota o navio no mar. Porque o navio estava em terra, né? Só que o Thor não consegue empurrar o navio. Porque era muito pesado. Aí o Din chama uma gigante, e o Rukin, para empurrar o navio. Ela empurra facilmente. Aí o Thor fica por toda a vida. Que ele diz, peraí, eu sou o mais forte dos dedos, eu sou humilhado por uma giganta. Ainda mais uma mulher ainda, que está me humilhando, porque eu não consigo empurrar o navio. Aí tem uma hora lá no funeral, que ele está com tanta raiva, que tem um anãozinho que está correndo lá. Ele chuta um anão dentro da fogueira. Ele fica por toda a vida e mata um anão. Ele desconta a raiva do anão, não é? Um anão silêncio. Aí pronto. Então o Thor, nos mitos, ele usa esse cinto de força. E ele tem um outro artefato, que são as luvas de ferro dele. Deixa eu só pegar o nome delas aqui. Porque isso mal aparece. É a Young Grape, que são as luvas de ferro. Qual é a função da Young Grape? É que o martelo jamais escorregasse ou caísse da mão dele. Então ele não teria risco de, quando estivesse lutando, o martelo não vai sair do lugar. Lembrando que o martelo dele tem um cabo curto na mitologia. Não é o Mione, como tem aí atrás, em cima da impressora lá, que ele tem um cabo longo. Isso aí é a impressão da Marvel. Mas não tem problema não. Estaticamente é até mais interessante. Porque você pega um martelo com um cabo curto e fica meio estranho lá. Para você lutar. Então o martelo, no mito mesmo, ele tem a função de arma. O Thor usa ele para quebrar as coisas? Sim. Ele usa quebra. Inclusive tem até uns relatos nos poemas que ele diz. Ah, o Thor consegue derrubar montanhas com o seu martelo. A gente não sabe se isso é a interpretação do mito ou é só a questão poética. Figura de linguagem. Ah, hipérbole. Ah, porque tem que destacar. Tem um momento que é até interessante. Que é no poema Louca Senna. Que é um poema que o Louca insulta os deuses. E ele é preso no final. Aí o Thor não está nesse banquete. O Thor cega no final. Quando o Thor está cegando, aí tem um dos personagens que ele diz. Eu ouço as montanhas tremerem. O Thor está se aproximando. Ou seja, é para representar o poder dele. Ele faz as montanhas tremerem. Então tem essa diferença. O Thor, no mito, o martelo é só a arma dele. Claro que tem o perigo, né? Porque quando os gigantes roubam o martelo, os deuses ficam preocupados. Porque ele pode usar o martelo contra eles. Porque não existe esse negócio. Só que é indigno, pode punhar o martelo. Qualquer pessoa pode punhar o martelo nos mitos. Pois é. Tanto é que tem uma parte do filme lá que o Odin fala para o Thor, né? Você é deus dos martelos ou você é o deus do trovão, né? Então, assim, né? É bacana. Eu acho legal. Eu acho interessante essa... Assim, esse diálogo, nossa, essa era uma aula, cara. Uma aula sobre mitologia nórdica. Interessantíssimo. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. E ativar o sininho de notificações.